Oi, 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 você, para, 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 lê o comentário que eu fico aqui no vídeo, obrigado, é nóis É, é, oi, 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 hoje vamos falar sobre CPS Bom, você sabe que desde que lançou o Minecraft tem... Ô, 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 para com isso aí, vai, ó Desde quando eu gravo vídeo assim, mano, tu cara de Golart Eu descobri um método que dá pra fazer muito CPS Dá pra fazer, tipo, até 100 CPS Vamos falar, olha pra cara, um segundo aqui, que legal Então, mano, nesse vídeo eu vou mostrar um método muito eficiente de fazer 1 bilhão de FPS Ok, tamo no site de CPS Então, eu vou, eu vou clicar Tá, cansei, preguiça Eu faço 12 CPS normalmente Eu vou fazer 10 mil CPS Ó, eu instalei aqui o programa E tem, tipo, como eu tenho que te passar um ID e uma senha Daí, acho que essa senha tá meio... A minha senha tá difícil Nossa, a minha senha tá muito... Eu não sei como eu vou te falar a minha senha Tá bom Abriu aí, TeamViewer? Maior que, E minúsculo, D maiúsculo, 2... Pera aí, pera, pera, pera Pô, que isso, que isso? Tá achando que tá digitando o quê? Tá achando que tá falando com o cara da NASA, mano Ah, Kátia, é o seguinte Tá vendo esse circulinho? A gente tem que dar o nosso maior esforço do universo vezes 3 e clicar o mais rápido que a gente consegue, tá bom? Ok, ok Bora Força Mano, a gente clica muito, mano Vai, 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 clica, 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 clica Caraca Ó, ó, ó Sprint 117 por segundo Meu Deus Vamos tirar PVP no Minecraft com isso Ó, na hora de pegar o baú Na hora que eu abrir o baú, a gente começa a clicar que nem o outro pra pegar, tá bom? Não, 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 beleza Beleza, mas você tá vendo ali que tá... Cadê o CPS mod? Faltou o CPS mod Relaxa, relaxa Vai, vai, pega o baú Tá É, foi só você pegando Agora eu vou tentar pegar junto Ganhamos, né, galera, mano? Eu jogo muito Tá bom, tá bom A gente percebeu que tá sendo muito fácil ganhar, né? Então eu acho que é melhor a gente começar a jogar sério Ó, ele tá ali Se prepara pra clicar Vou pegar esse bloco aqui antes, vai Cadê? Calma, que eu tenho que colocar isso aqui no slot 1 Aí, boa, bora Vamos tomar essa poção aqui Cadê o cara? Cadê? Ele tá ali? Vai, você Você clica, vai Você clica, eu vou viando Vai, clica, 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 clica Vai MLG Calma, calma, calma Calma Vai, só você clica, vai Não, não, não Não Vamos ver o normal Vamos ver o normal Cara, que cara louco Eu vou fazer a amizade Espera aí Fazer o time Fazer o time Fazer o time Ah, câmera, câmera Eu vou atrapalhar no B Vamos atrapalhar no B Vamos atrapalhar no B Mentira Vai, vai, atrapa, atrapa Não 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 Errou Não Calma Ok, ele levanta pro buraco Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, clica, 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 clica Que isso, ele tirou o UB Ganhamos L L Milhões de CPS feitos Oi, 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 oi Som, som É, é Eu não Eu não sei como finalizar esse vídeo Então, talvez sejam mais Dois vídeos hoje Ou mais um Então, é Deixa like E só esse vídeo vai ser dos dois Os outros vai ser gameplay normal Tá, então É isso É isso pra avisar Eu vou trazer muita gameplay Play normal no canal Então, vai Vou acabando com as graus Aos poucos Só pra avisar isso Tchau, 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 tchau Comenta Mouse